Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. O secretário-geral do Partido Frente Mudança, Ricardo Neu, afirma que a bandeira Ferteling é que a militante será entregue do Partido Frente Mudança responsável do Frente Mudança Neu, será que a ideia pode entregar o riqueza da estrutura do Partido Ferteling na região administrativa especial do IKU-Ciambeno. O que é Ricardo, a filiação é que não é que a militante será que o Partido Político será que é a confiança do Partido Rumah. O Partido Frente Mudança é sempre prontos, quando a Festa Democrática é prontos, tem o IKU-NVD e faz o IKU-NVD. Além de nem responsável da Juventude Frente Mudança, Oza Fronteira, Sente Orgulho, a presença militante de IKU-NVD-Cidi atua muito com o Frente Mudança ou de HACAT pela eleição geral. O que é o que é que a organização é que a organização é entregue as atributas que as reivindicinas. Enquanto a estrutura do suco da sua vida, não como sempre a gente. A gente tem estes atos, o que é adversário. O que é meio momento desaos a situação, o que são exaos a situação. O que elas estão aqui dialogando com o resultado, o adversário é a ramada. O que é que a gente concentra, a uma fokus, a pessoas que são atos. Quando há candidatura a Presidenta da República em período de maio, frente a mudança, se declara que há em calendário que pronuncia o seu chefe de Estado. Eles são o Presidente da República Fone, se alou e atingir no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, Fatima Pereira, Jemen.